Eu sou Cida Lopes, sou mineira de Divinópolis, eu adoro falar que sou mineira de Divinópolis, a terra do Guaraná Pão Chique, quem é de lá sabe que eu tô falando. Sou sexóloga, sou educadora sexual, sou mãe, sou mulher, sou avó e tenho vários sonhos ainda para eu realizar. A minha paixão é sexologia, então eu publiquei vários livros sobre educação sexual e sexologia. Inclusive, meus dois últimos filhos estão aqui. Esse aqui é direcionado para o adulto e isso aqui é direcionado para a criança, para ajudar os pais a conversarem de uma forma mais tranquila com os seus filhos. Ah, porque tudo que é bom, né gente, começa com preliminares. É muito difícil a gente tirar isso de letra. Então, é criar um espaço para a gente poder falar dessa insegurança, esclarecer dúvidas. Inclusive, eu vou convidar vários profissionais, tanto da saúde como da educação, para a gente conversar com você. Porque vai me dizer que você nunca preferiu assistir mais um episódio daquela série do que ir para a cama com seu namorado. Ou você se sente ultrapassada e acha que esse sexo ideal que está sendo propagado não faz mais parte da sua vida, passou a sua época. Ou você se sente extremamente incomodada com todas as propagandas que os seus amigos falam, de tudo que eles fazem e você não tem coragem de falar para eles. A minha intenção é a gente questionar esse sexo perfeito que está sendo retratado hoje. Mas me fala uma coisa, você acha que esse sexo perfeito existe mesmo?